...a não virar a cara à luta, a ir naturalmente, a ir tentando aí bater-se com este poderoso arsenal. 2-2 na primeira mão, perto de um zero, há muito para jogar, você sabe, não é? 16 minutos, ganhou o Sporting a partir da linha, da sua, duas linhas de meio campo, chapéu! Veloça! Lindo! Lindo! Bruta! Lindo, 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 lindo! 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 Juliano e Miróis! Família, Riel e Unina! E aí, Pota! Que gol! O teu big man bateu palmas! O teu big man bateu palmas! Bulão! Bulaço! Bulão! Bulaço! Pota! 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 Que será? GOL! 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 chapéus a muitos deixe poucos que golem